Você pensou que as emissões tinham acabado? Eu também pensei, mas elas voltaram e voltaram em peso, principalmente com fundos de papel. Tem alguns outros fundos ali também no meio, mas a maioria são fundos de papel. Nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês, vou pincelar, mostrar as datas, mostrar o pipeline de várias dessas emissões, incluindo HCTR, HGLG, MCHF, RZTR, entre outros, vou falar de cada um deles. Vou também separar o vídeo em sessões, para você poder clicar no que você quer ver, caso você queira pular uma emissão ou outra, porque o vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho mais comprido, para você então poder ir direto na que você quiser. Antes da gente começar, eu quero passar para vocês um pouquinho da agenda de relatórios que a gente tem para essas emissões. Então, a gente já soltou um relatório de análise do MCHF, já está disponível na área de assinantes, se você já for um assinante, você já pode ir lá, já pode olhar, já pode ler e ver também qual é a nossa recomendação. Mas, a partir ali do dia 16 de fevereiro, a gente deve soltar um relatório do KNSC e do HCTR. Tem outras emissões, como HGLG, RZTR e também o VEGIR, que ainda dependem de publicar um prospecto ou serem aprovadas para a gente conseguir analisar. Então, esses daí a gente não tem data, mas provavelmente a gente deve também cobrir esses fundos. Então, se você já é assinante, fica de olho nessas datas aí. Se você não é assinante, dá uma olhada aqui na descrição, que a gente tem um link para você virar um assinante e conhecer o nosso conteúdo aqui de análise também. Mas vamos lá para o HCTR, que vai ser a nossa primeira emissão, que a gente vai dar uma olhada. Mas para a gente olhar as datas e os valores e as informações, vamos usar o Suno Emissões. Você pode olhar no Google mesmo, joga Suno Emissões lá, que você acessa a página. Pode entrar no site da Suno, lá em cima vai ter o menu de Suno Emissões. Ou no link na descrição, deve ter o link também da página, você pode ir por lá também. Então, quando você entra no Suno Emissões, você vem primeiro aqui na barrinha de pesquisar, digita o fundo que você quer, no caso a gente vai olhar o HCTR, e a gente tem essas informações iniciais. Como você pode ver, a gente também tem as informações de várias outras emissões do passado do HCTR. Mas a gente quer a primeira, que é a que está em andamento, por isso que está verdinha. E a gente vai olhar primeiro aqui os dados principais. Essa é a 12ª emissão do HCTR. O preço é R$120,25. Essa bolinha verde indica que, se você comparar o preço da emissão com o mercado, o preço da emissão está com desconto de um pouquinho menor de 2%. A data base, 9 de fevereiro, já passou. Então, só quem tinha cotas naquele dia vai receber direitos de preferência na proporção de 13%. Um pouquinho menos, na verdade, 12,55%. É só multiplicar esse valor pela quantidade de cotas que você tinha nessa data para saber quantos direitos você vai receber. Período de preferência começa no dia 14, termina dia 24. Período de sobras começa no dia 3 de março, termina dia 8 de março. E é uma oferta restrita. Então, vai ter montante adicional no período de sobras. E como você pode ver aqui, não tem período público. Aqui na direita, está vendo esse botãozinho do relatório? Quando sair o relatório, esse botãozinho aqui também vai acender. Você vai poder acessar o relatório do HCTR por aqui também. Mas no momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não sai o relatório. E aqui, abrindo a caixinha, você consegue ver mais informações das emissões. Aqui a gente tem a montante de captação. O HCTR busca captar ali perto dos 360 milhões. E só para a gente entender como é dividido o preço da emissão, dos R$120,00, que é o preço total que você vai pagar para subscrever cada cota, R$117,65 desse valor é o valor de emissão da cota, é o que entra no fundo, e R$2,60 é a taxa, é o valor que é usado apenas para financiar a realização dessa emissão. Então, aqui embaixo tem alguns documentos para você olhar. Eles não divulgam o pipeline. Como é uma oferta restrita, não tem obrigação. E o HCTR não costuma divulgar o pipeline. Então, a gente só vai saber de fato o que ele vai fazer com o dinheiro após a emissão e após também a alocação do dinheiro. Eles vão comunicar depois por relatório gerencial. Eu não vou fazer aqui um vídeo extenso sobre o HCTR. Eu já fiz um vídeo sobre ele, explicando tudo sobre o portfólio. Está aqui em cima no card, se você quiser dar uma olhada. Vamos para a próxima. Agora a gente vai falar do HGRG. Esse não tem tanta coisa para falar ainda, porque a oferta não foi aprovada ainda. O fundo convocou uma assembleia para o dia 21 de fevereiro para aprovar a oitava emissão. Então, ainda depende da aprovação para a gente saber se vai realmente ter essa emissão ou não. Então, a gente não tem ainda um prospecto, ainda não tem um pipeline. A gente tem apenas algumas informações. Então, voltando no Suno Emissões, a gente digita HGRG. Tem aqui o histórico, mais a atual. Você vê que tem muita coisa a definir. Realmente, a gente não tem essas informações de data, data base, preferência. Mas a gente tem uma noção de preço. Então, o preço da cota deve ficar ali, o preço de subscrição, nos R$160,00, mais ou menos. Está quase 5% mais barato que o mercado. Então, essa é a informação que a gente tem. Abrindo aqui a caixinha, a gente consegue ver que o objetivo de captação está lá para a casa dos R$720,00 milhões. Isso considerando o lote adicional. E é uma oferta pública. E para essa oferta pública, o valor de emissão, o valor da cota em si, é R$155,99, R$156,00, basicamente. E a taxa ficou em R$4,52,00, que é 2,9% do valor ali. Então, essas são as informações que a gente tem do HGRG. Não é muita coisa por enquanto, mas depois que a gente tiver todas as informações, a gente faz o material mais atualizado. Então, vamos para a próxima. Agora, eu vou falar sobre o MCHF. Ele é um fundo mais recente, é da Mauá. É um hedge fund, que é um setor mais novo. É um fundo que investe, ele pode investir em várias coisas. Ele tem um regulamento bem amplo. Ele pode investir em imóveis, se ele quiser, em FDICs, ações, FIIs, crise, mais uma série de outros ativos. Esse específico, essa emissão específica, a gente já fez um relatório. Então, se você quiser acessar o relatório, já está na área de assinantes. Lá no Sul de Emissões, como eu vou mostrar, também tem o link para você poder acessar. Então, só para dar um contexto rapidinho sobre o fundo, porque é um fundo novo, ele tem um patrimônio ali de quase R$91,00 milhões. Ele tem uma base de cotistas de quase R$3,00 mil cotistas. A liquidez diária dele é de R$305,00, mais ou menos. Então, não é uma liquidez muito grande, mas também não é uma liquidez inexistente. Ele não é ilíquido. E essa oferta não vai ter um montante adicional. Então, vamos lá para o Sul de Emissões. Digitamos MCHF. A gente tem aqui a segunda emissão dele. E a gente vê que a emissão já começou. Provavelmente, quando esse vídeo sair, ela vai estar no finalzinho, se já não tiver acabado. Mas eu acho importante trazer essa informação para vocês, para vocês saberem aí da existência dessa emissão, das condições e também dos impactos, porque tem mais um outro fundo da Mauá que está fazendo emissão. Então, só passando rapidinho, já que a emissão já está mais para o final. Ela é uma emissão a R$10,00. Esse é um dos poucos fundos na base R$10,00. Ele não negocia na casa dos R$100,00 como a maioria. A data base foi dia 27 de janeiro. Ele está quase triplicando o fundo aí. Na verdade, ele está aumentando bem mais que isso. 240% de aumento no patrimônio do fundo, inclusive esse é o fator de proporção. Começou lá em janeiro, já acabou o período de preferência, então eu vou passar essa parte. A oferta pública ainda está em andamento. Ela começou dia 31 de janeiro e ela vai até o dia 23 de fevereiro. Ele busca captar ali quase R$240,00,00, considerando o lote adicional. Então, ele é um fundo de R$90,00,00, só que se ele, por acaso, tiver a captação máxima, ele vai chegar perto ali de R$0,5 bilhão. A gente vai chegar nos R$400,00 e poucos milhões de reais. Importante eu notar aqui na direita, aquele papelzinho que eu mencionei. Aqui, se você clicar, você vai direto para o nosso relatório de assinantes, que tem uma análise dessa emissão e também tem o nosso viés. Lembrando que esse botão aqui, ele vai jogar no relatório. Se você for assinante, você já cai no relatório. Se você não for assinante, você tem que fazer uma assinatura para poder ter acesso a esse relatório. Então, esses são os dados da emissão, mas eu quero também falar um pouquinho do fundo. Além do geral que eu já dei, só para mencionar o que tem no portfólio, porque é interessante acompanhar o crescimento desse fundo e acompanhar também uma outra emissão que eu já vou falar. Hoje, o MCHF, ele é praticamente investido totalmente em outros fundos imobiliários. Ele é um hedge fund, ele pode investir em várias coisas, mas se você olhar o portfólio dele hoje, é praticamente todo fundos imobiliários. E ele é dividido em, basicamente, duas estratégias, os estruturados e os FIIs líquidos. Os FIIs líquidos, basicamente, é sim o investimento em cotas, para negociar, para depois ter um ganho de capital. Enfim, é o tradicional investimento em cotas. E tem a parte de estruturados, que eles investem em outros fundos imobiliários, mas é por uma outra questão, é mais investido no portfólio desse fundo imobiliário. E, por grande parte, eu quero dizer, mais de 80% está investido em cotas de um outro fundo da casa, o MCHY, que é o high yield da casa. Então, o MCHF é muito pequenininho agora, ele está muito concentrado no MCHF, que eu vou mostrar para vocês aqui já já. Então, por isso que é interessante conhecer essa emissão. De novo, a gente tem relatório disponível de análise dessa emissão. Eles têm um pipeline divulgado, vou colocar aqui na tela para vocês. E pelo pipeline, já vou pedir desculpa pela qualidade da foto, mas no próprio prospecto já estava com uma qualidade ruim de leitura. Você vê que eles têm aí, uma parte do capital que eles vão adquirir pela emissão, vai para fundos imobiliários estruturados, então vão aumentar a participação em fundos imobiliários. Tem aqui um pouquinho de permuta também, seria um ativo novo no portfólio. É um ativo que você encontra em fundos como o MXRF, que faz bastante investimento em permuta, e também alguns CRIs. E pelo indexador desses investimentos, você vê que é um investimento muito pesado em IPCA. Todos aí no pipeline são IPCA, alguns ali com taxa na casa de 9%, 8%, mas tem alguns ali um pouco mais elevados em 11%, 12%, e até tem um aqui que se destaca, dois na verdade, que se destacam por ser IPCA mais 21 e IPCA mais 20%. Então é um portfólio aí que eles pretendem adquirir bem focado em IPCA, mas eles vão começar a diversificar em mais ativos, porque hoje o portfólio é bem concentrado. E daí só para complementar essa informação do MCHF, a gente tem o MCHY. Vou passar rapidinho também, porque ele é um fundo quase sem liquidez, ele é um fundo que tem pouco mais de 360 milhões de patrimônio, então em patrimônio ele até que tem um patrimônio razoável, mas ele tem só 76 cotistas, a liquidez dele é R$26 mil por dia, e é uma emissão aí que a gente vai olhar aqui no Suno Emissões, é uma emissão aí que tem como aumentar em 30% o patrimônio. Então é uma emissão pequenininha, está em período restrito, aqui está só critério de curiosidade para vocês entenderem que o MCHY também está fazendo uma oferta, e isso impacta o MCHF. Passando para a próxima emissão, agora a gente tem o KMHY, vou passar rápido também, porque essa emissão tem algumas peculiaridades e você provavelmente não vai nem conseguir participar dela, então é mais a caráter de curiosidade. Ela é uma das emissões dos fundos da Kinect, tem aquelas restrições, que é só participa quem for correntista do Itaú pela corretora do Itaú, não tem direito de preferência, a oferta pública é por ordem de chegada, e esse fundo em específico é para investidor qualificado. A gente ainda não tem o prospecto dessa emissão, ele é um fundo que apesar de ser para investidor qualificado, ele é bem grande, ele tem 1,4 bilhão de reais, mas a base de cotistas dele, proporcionalmente a outros fundos que vocês já viram, é pequena, tem 10 mil, quase 11 mil cotistas, a liquidez dele é muito alta, 3 milhões basicamente, só que ele é para investidor qualificado. Então, só passando aqui rapidamente no sumo emissões, a gente põe Kinect, você consegue ver aqui as informações. Essa emissão não começou, essas são as informações atuais, e só participa de novo quem for correntista do Itaú e também quem for investidor qualificado. Depois eu vou fazer um vídeo específico explicando como funciona essa dinâmica para te ajudar a entender melhor. E falando agora de uma exceção da Quineia, e eu expliquei o K-N-HY, agora a gente vai falar do K-N-SC, que é a exceção da Quineia. Esse não tem as restrições do Itaú que eu mencionei, ele segue o padrão normal de emissão, a gente vai ver aqui os dados. Ele já é um fundo que começou há menos tempo que os outros, mas ele já é tão grande quanto, esse aqui está com 700 milhões, e com a captação que eu já vou mostrar os detalhes, pode passar da casa de 1 bilhão de reais de patrimônio. Ele tem quase 41 mil cotistas, então você vê que apesar de ser um fundo mais novo que o K-N-HY, tem praticamente 4 vezes a base de cotista, a liquidez dele também é maior, quase 4 milhões. Vamos então olhar aqui as informações no Suno Emissões. Indo para lá, a gente digita K-N-SC, a gente tem aqui as informações, e você pode ver que ela não começou ainda a emissão, data base é dia 16 de fevereiro, dependendo de quando sair esse vídeo pode ou não já ter passado, se não passou ainda dá tempo de comprar, lembrando que o dia que eles verificam quem tem cotas para receber direito é o próprio dia 16, até o final, tem que manter as cotas até o final. Proporção de 56%, começa o período de preferência no dia 18 de fevereiro, vai até dia 4, vai ter negociação, essa bolinha aqui indica que tem período de negociação, você passa o mouse em cima, você consegue ver a data, 18 de fevereiro até 2 de março, você pode vender os seus direitos se você quiser, ou comprar mais de outras pessoas. Sobras, dia 9 de março até 14 de março, não tem montante adicional, e depois tem o período público, 18 de fevereiro até 22 de fevereiro. É uma emissão para captar quase meio bilhão de reais, então se fizer a captação total, ele vai aumentar bastante o patrimônio. O valor total de subscrição são os 92,80, mas como você pode ver aqui embaixo, o valor de emissão é 89,90, e 2,90 é taxa, que representa 3,23% sobre o valor de emissão. E antes da gente passar para a próxima, eu quero colocar aqui na tela o portfólio do KNSC, só para você ver o tamanho do portfólio, é um fundo que tem muitos CRIs já, então é um fundo já bem diversificado, e ele vai crescer mais ainda. Eles já divulgaram o Pipeline, vou colocar na tela agora o Pipeline também, e você vê no Pipeline que o investimento é para ser focado em CRIs, apesar de que esse é um fundo que investe um pouquinho também em cotas de fundos imobiliários, o Pipeline é todo de CRIs, só que a parte que eu acho interessante olhar é que apenas 20% arredondando do Pipeline é em CRIs atrelados ao IPCA, e os outros 80% é atrelado ao CDI. Então você vê que esse é um fundo que tem primariamente um portfólio em IPCA, mas vai fazer uma aquisição com os novos recursos em CDI. E você consegue ver uma taxa média de IPCA mais 9,44% e CDI mais 2,58%. Passando para a próxima emissão, agora a gente tem um fundo da Rio Bravo, Rio Bravo High Yield, RBHY, ele é um fundo pequeno também, então vou passar rapidinho, 154 milhões é o tamanho do patrimônio, ele tem menos de 2 mil cotistas, tem uma liquidez até que boa de 409 mil reais diários, em média, por dia. Mas apesar dele ser um fundo relativamente pequeno, vou colocar aqui na tela o portfólio dele. Então você vê que é um portfólio bem grande, já tem bastante ativos e também tem alguns fundos imobiliários. Então você vê que os fundos de papel hoje em dia, quase todos têm um pouquinho de fundo imobiliário também. Olhando a emissão, indo lá para o fundo emissões, a gente vai lá, RBHY, a gente tem agora a terceira emissão dele, a emissão não começou ainda quando eu estou gravando, mas com certeza quando sair já vai ter passado. Então a data base foi do dia 11 de fevereiro, quem tinha cotas nesse dia vai receber direitos, na proporção de 26%. Começa a preferência dia 16 de fevereiro, vai até dia 2 de março, não tem negociação de direito porque é uma oferta restrita. Sobras vai ter do dia 7 de março a 10 de março e vai ter montante adicional também. Como é uma oferta restrita, não tem período público, é uma oferta para captar aí 40 milhões de reais. Então não é uma oferta muito grande, mesmo o fundo já sendo relativamente pequeno. A cota custa R$99,87, mas o valor de emissão é R$97,35 e a taxa fica na proporção de 2,59%, que dá R$2,52. Uma coisa super interessante que eles divulgaram no relatório gerencial é o pipeline, mas não só o pipeline da emissão, mas o pipeline do caixa atual do fundo, que eu vou colocar na tela para vocês. Então é super legal ver que eles têm uma posição de caixa já, em referente a janeiro. Você vê que eles têm aqui duas operações para serem adquiridas com esse dinheiro, IPCA mais 9 e IPCA mais 7,5. Aí eles vão ter uma venda de CRI para adquirir um pouco mais de recursos, vão ter aí a captação, pelo menos a expectativa de captação, para depois fazer a aquisição desses cinco CRIs, basicamente todos ali na faixa de IPCA mais 9%. Então, super interessante ver que eles já divulgaram esse pipeline, incluindo o pipeline do caixa atual. Então a gente já sabe mais ou menos para onde vai os recursos dessa captação. Agora a gente vai falar do RZTR. A gente tem algumas datas, mas a gente precisa da confirmação do prospecto definitivo, a gente não tem o definitivo ainda. O RZTR é um fundo que é relativamente novo, é um dos primeiros fundos agro nos fundos imobiliários, ele investe em terras, em fazendas. Ele já tem mais de um bilhão de patrimônio, a base de cotistas é quase 42 mil, então a base muito grande, a liquidez dele é mais de 3 milhões e meio. Então é um fundo bem líquido, bem grande e vai crescer mais ainda. Vamos ver as informações que a gente já tem. No sumo emissões, a gente entra em RZTR. A gente vê que a gente está na terceira emissão e o preço dessa emissão é R$101,57. Isso daí, como você pode ver já aqui embaixo, é o mesmo valor de emissão. O que isso quer dizer? Apesar de que tem taxa, isso quer dizer que você cotista vai pagar apenas o valor de emissão, que é o valor da cota, e o fundo vai pagar a taxa. Só que é interessante sempre pensar que de quem é o dinheiro do fundo? É do cotista. Então você está pagando de qualquer jeito essa taxa apenas indiretamente. Então você no fim do dia acaba pagando, mas o valor na emissão, o valor que você paga para subscrever é R$101,57. O fundo arca com o valor da taxa que é de R$4,19, que é uma taxa de 4,13%. Uma taxa bem alta. É uma oferta pública. A data base, dia 24 de fevereiro, uma proporção de 27%, então não é uma emissão muito grande. O período de preferência começa no dia 2 de março, vai até dia 14 de março. Tem período de negociação, então você pode vender ou comprar direitos. Não tem período de sobras. E o período público, dia 2 de março até 16 de março, se você quiser participar. A captação busca atingir até R$360 milhões, considerando o lote adicional. E a gente tem que esperar de novo o prospecto definitivo. A gente tem essas datas, não são definitivas, elas podem mudar. Então fique de olho para quando eles soltarem as datas oficiais. Se mudarem, eu faço um outro vídeo e também atualizo o Suno Emissões. Lembrando que a gente pode ter relatório dessa emissão futuramente, assim que eles soltarem mais informações. Chegando na nossa última emissão, VEGIR. Também não tem tanto assim para falar, porque a oferta ainda não foi divulgada inteiramente, a gente não tem todas as informações. Eles ainda precisam divulgar o prospecto da emissão, mas só para dar um contexto aqui, VEGIR é da Valora, um fundo de papel focado em CDI. Ele tem um patrimônio de mais de R$400 milhões, uma base de cotistas de mais de R$27 mil cotistas, e a liquidez dele é mais de R$1 milhão por dia. Entrando no Suno Emissões, a gente consegue digitar VEGIR para ver as informações que a gente tem. E o que a gente tem atualmente é que o preço é R$99,20 e a proporção é 56,67%. A gente não tem nenhuma data ainda, mas a gente sabe que eles querem captar praticamente R$300 milhões com o lote adicional. É o objetivo. O valor de emissão é R$97,90 e a taxa é R$1,30. Dá uma proporção de 1,33%. De novo, conforme tiver mais informações, eu atualizo o site, a gente pode fazer um conteúdo atualizado e também deve ter um relatório de análise futuramente. Então essas foram as emissões. Todas as emissões que estão faltando algumas informações, ou não tiver definitiva, a gente vai atualizar. Não se esqueça que a gente tem a nossa agenda de relatórios de análise para algumas das emissões que eu citei. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que você tenha curtido. Não se esquece de se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários qual a emissão que você está mais aguardando. Te vejo na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri